Vamos fazer o vídeo do Sonho Incrivel Me se certifica Ele foi criado em Spectrum Em 1954 de julho de 1997 O John Oster Don Martek O nome dele é Michael Wood Nossa, eu achei que ele ia... Eu não sei como eu achei umas coisas mais éticas dele, tá? Então... Vamos falar sobre a origem dele, tá? A origem dele... Deixa eu... Só uma escolha de acordar Love mostra uma inteligência notável Lendo e assimilando O álbum de Edgar Burr, Albert Einstein, Max Black e Richard Flynn Poder da Física Teórica Michael cresce com o seu irmão mais velhérico Nenhum exemplar de Jeff Que ele ama muito Quando Jeff morreu aos 12 anos Michael finalizado Holt exibiu uma aptidão anotual Para bater... As atuais Como ele chama... Basicamente... Pegando e arreitando habilidades E habilidades complexas Que outros passam a vinte aprofissuando Antes ele iniciar sua carreira como superior Ele já possui 14 estudados Doze Engenharia em Física Engenharia em Doutorado Engenharia em Direito, Psicologia, Química, Ciência Política e Matemática Ele é multimilionário Por causa da cópia Com uma empresa de alta tecnologia Chamada... Cyber É... Unitecleta Unitecleta Unipíaco Vencedor no Milano de Ouro Ao morrer As marcas de idade De sua esposa e filho Que ainda não nascido Foi um golpe desvazador 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 Ele escolhe a ideia responsável pelo acidente Pois fez sua esposa Cidadar bem a igreja Discutindo com ela Sobre o valor da região Enquanto Contém com o suicídio Ela é reserva Do prospecto Espírito Da fila Satisita De Engorga De Engorga De Engorga Tá Enquanto Sobre a ideia de O que foi Você tem que ver Que você tem que ver Você tem que ver Que você tem que ver Então eu mais tarde ele vai ter um mudo para máscara e forma que tem composta eu vou usar uma roupa comum, uma chica de corpo, uma flea bran, e slone nas costas mais tarde ele vai ter um t nas casas aqui vou também ter composta por danitz e anitônicos montagem preto e branco, vermelha, uma garnição vermelha eu acho que eles se engolam nas mesmas cores não tem temperatura comum, patavose de artículo ao invés da consultoria sobre espionagem oficial que é o homem é o homem é o homem atenção de seguros eu tenho uma rivalidade amigável com batman sendo o meu posto da universidade da américa é dono de negócios de Holt o slone da vida atrás da viagem do tempo com slone se você inaugura por danitz e sucessora dono de Holt foi o postado como o homem mais dirigente da sociedade da justiça da américa estudando essa defensor ele vem conseguir com pessoa mais até ser pessoa mais da igreja de si essa noção agora pode ser de multidão no universo de si então a gente vai ter que depois visitar ele então ele vai morrer então ele vai morrer então ele vai morrer então o 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